Trapa, trapa, trapa do DJ que me pega gostoso Trapa do DJ que me pega gostoso Me pega, 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 me pega gostoso Bota de frente Bota de frente Bota nela Trapa, trapa do DJ que me pega gostoso Me pega, me pega gostoso Me pega, me pega gostoso Me pega, me pega gostoso Trapa, trapa do DJ O DJ já me falou, cara, eu só confirmei Aquela ali é danadinha, é da tropa do DJ Tropa, tropa do DJ, tropa, tropa do DJ Já falei, vou repetir, o DJ que faz gostoso Essa é a tropa do DJ que vai te pegar de novo Me pega, me pega gostoso Tropa, tropa do DJ, me pega, me pega gostoso Essa é a tropa do DJ que vai te pegar de novo DJ Gui, manda pra, manda pra, manda pra ela DJ Brasil tá topando, manda pra ela Tá topando, manda pra ela Tá topando, manda pra ela Tá topando, tropa, tropa do DJ que me pega gostoso Tropa do DJ que me pega gostoso Me pega, 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 me pega gostoso Bota de frente, bota de frente Bota nela O DJ já me falou caralho, eu só confirmei Aquela ali é da Nadinha, é da tropa do DJ Já falei, vou repetir, o DJ que faz gostoso Essa é a tropa do DJ que vai te pegar de novo Me pega, me pega gostoso Tropa, tropa do DJ Me pega, me pega gostoso Essa é a tropa do DJ que vai te pegar de novo DJ Gui, manda pra, manda pra ela DJ Brasil tá topando Tá topando Tá topando Tá topando Tá topando